Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes da amanhecer Nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora, bora, bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora bebê Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Bora zoar, bora, 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 bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora, bora, bora bebê Eu tenho certeza, você não vai se arrepender Ei, capizão Para Diego Borrazeiro Vem ser tipoeta Chama 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 Chama